Música Eleito na quinta-feira passada como presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues já começou efetivamente o trabalho de reorganizar o clube, principalmente na área de finanças. A preocupação é quitar débitos pendentes, especialmente no caso da cobrança do Zória da Ucrânia pela compra dos direitos do atacante Willem Bigode em 2014. O valor é de 11 milhões de reais e precisa ser pago até sexta-feira, dia 29. Caso não pague a dívida, o Cruzeiro corre o risco de sofrer nova punição aplicada pela FIFA. O clube Celeste já perdera seis pontos na Série B deste ano, por conta de débito não quitado no valor de 850 mil euros. Pela contratação por empréstimo do volante Denilson al-Wawada, dos Emirados Árabes, em 2016. Com o prazo curto para resolver mais um problema financeiro, o novo presidente Celeste anunciou estratégias emergenciais para angariar recursos. Bato muito na tecla do planejamento. Já trabalhávamos com esse cenário e vamos por quatro caminhos distintos. Reunião com instituições financeiras, reunião com parceiros e investidores privados, possibilidade de venda de jogadores parcial ou total e por fim o nosso time de marketing e área comercial, que já elaborou um plano bacana para o centenário no ano que vem, que será marcante. A quarta alternativa passa pela venda de propriedades atreladas ao centenário e patrocínio master. São essas as quatro vias que a gente tem atacado e que esperamos consolidar algumas delas para resolver o problema na sexta-feira. Apesar da situação delicada nas finanças, Sérgio Rodrigues considera que o Cruzeiro tem uma luz no fim do túnel. Falência não, em hipótese alguma, até pelo tamanho do Cruzeiro. Por mais difícil que seja o rombo, vários clubes que jogam a Série A estão com um balanço igual ao do Cruzeiro. Temos os nossos problemas, que são muitos, mas são sobretudo de curto prazo. Queremos fazer do Cruzeiro uma grande organização, colocar todos os elementos que o clube precisa para ser bem organizado, projetou o mandatário do Cruzeiro. Legenda Adriana Zanotto